E ora boas pessoal, aqui é o Ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo ao canal. Pois é pessoal, eu continuo doente, continuo tipo meio rouco ou merda que o seja, portanto eu peço-vos desculpa pela minha voz, mas não há muito que eu possa fazer na verdade. Portanto já, eu hoje trago aqui um, talvez um primeiro episódio de uma série, não sei se vai ser, depende do que vocês achem, vocês podem achar. E é uma merda isso, o tipo é fixe. E eu queria trazer uma série, à semelhança da que eu tenho a dizer vamos surfar, que na realidade também não tenho trazido muito porque sou um animal, de uma série vamos B.O.P.A.R. Não sei se é um nome fixe, provavelmente não é um nome fixe para ter a série, digam também um nome que vocês acham fixe, se vocês quiserem. A cena é, e eu gosto bastante de fazer Baniop, eu não ando com pica para fazer competitivos, mas estejam descansados durante esta semana, até o fim de semana ou assim, vai ser um competitivo, porque eu sei que já não sei há muito tempo e vocês querem, já me pediram 20 mil milhões de vezes, portanto vai sair, quero mais é de bastante bem poder contar com o vosso apoio. Mas eu gostava de começar esta série porque é uma coisa que eu me divirto bastante, para fazer Baniop, vou já começar, eu não estou tipo nos meus melhores, não é melhores dias, não estou nos melhores tempos, tipo, faço Baniop, nada disso, eu já fiz Baniop bem, tipo, já fiz o mapa, os mapas todos, tipo, de Baniop destes que existem, mas há mapas que são muito difíceis, se vocês quiserem deixar, tipo, o desafio, estão a ver de fazer Baniop em mapas extremamente difíceis, digam aí os mapas, digam aí como é que eu tenho de meter para jogar neles, tipo, se tiverem algum... como é que eu comecei de explicar? Alguma coisa específica, tipo, algum servidor que saibam que é só aquilo, eu não me importo, não me importo jogar nesse servidor, simplesmente tem, mas é de ser bom, tem de ser bom, isso tem de ser bom, não pode ser, tipo, um server todo fodido, daqueles que têm, tipo, 300 mil ping, e pronto. E eu tomo empate, pessoal, também tenho isto tudo mal arranjado, porque para fazer Baniop, convém vocês jogarem numa sensibilidade um bocadinho mais alta com o que jogam habitualmente, e eu vou vos dar um exemplo, eu normalmente fazer Baniop com 3 sensibilidade mais ou menos, e jogo mais ou menos com 1,5, 2, no máximo, e para fazer Baniop dá-me mais jeito de fazer com 3 sensibilidade, eu acho que é para aqui, espero não estar a fazer ganas estupidas e estar a voltar mais pronto no prazo, não estou, ok, vi que não estou. Aqui no servidor da Nightmate, já sabem, também está aí o IP na descrição, está aí em todos os vídeos, e a cena é que aqui, eu acho que é um servidor de Baniop como deve ser, não dá para vocês arrancarem logo a seguir em nada, porque há muita gente que até se manda a baixo para conseguir ganhar velocidade, há mapas em que efetivamente isso tem de ser assim, porque é impossível vocês passarem sem caírem para ganhar velocidade, há mapas mesmo assim, porque o pessoal criou com esse intuito, eu não sei se vou conseguir passar este mapa todo, eu acho que sim, mas como é o primeiro vídeo também não estou muito preocupado com isso, pessoal, porque eu nem sei se vocês vão apoiar esta ideia, se vão achar que é uma merda, eu esperava que vocês apoiassem, mas hoje em dia já nem sei, já nem sei, quero mais apassar isto tudo aqui, porque eu curto, curto total, mas só que eu fico muito vidrado, é uma coisa que eu tenho medo que aconteça, eu não quero que aconteça, eu fico que metade do vídeo sem dizer nada, e se eu não quero, vou fazer um esforço para que isso não aconteça, e também vou fazer um esforço para ficar melhor, para vocês não terem datorado, com esta voz de bagaceiro, parece o bezigol, como eu gostaria, não sei lá, poder voltar atrás, mas manter a cabeça fria, está para sair, eu sei, só que pior ainda, porque o curto vai bezigol, estão a pensar, ah e tal, alto e insulto ao bezigol, por acaso curto, fora de tainha, estou na stage 8, ou o caralho, bem, baixo para o sítio onde não é, ali já vai voltar para trás, inteligente, é melhor ir pelo caminho tradicional, deixar-me de marmar, que sei fazer o banho, porque agora estou uma merda, estamos a falar a sério, eu já fui realmente bom nisto, agora vocês podem se questionar sempre a sério, sim, mas já fiz lives, também fiz o banho, vocês já viram, por que é que eu não estou a conseguir fazer isto, não estou entendendo, não estou a entender, juro, e eu acho que me calhou melhor, foi a que eu fiz assim, mas agora não vou fazer, porque não há velocidade para isso, esquece, vou ficar encravado aqui nesta stage, que é bem fácil, eu não me acredito, eu não me acredito nesta merda, 3 minutos, qual é que foi o meu recorde a passar isto, nem acabei o mapa aqui, e o server do banho, é um server que está sempre um bocadinho mais morto, na nighty mate, porque tipo, é um server que vocês jogam sozinhos, não é aquele server que dá para combi-ver, tipo, massivamente, aliás, para combi-ver dão todos, basta ter chato, mas não é esse server que vocês estão a pensar, de estarem aí todos na galhofa, tipo o orianas, que está sempre a bombar, sempre a bombar, sempre, só vocês o orianas, vocês matam o orianas, o orianas estivesse sem slots, eu acho que isso chegava a alturas, estava cheio na mem, bom, pessoal, eu já juro, quando eu fico constipado, fico sempre, ah, e antes, quem quiser perguntar, ah, e tal, porque é que estás constipado, não andas mesmo na tag life, não, o meu padrasto ficou constipado, a minha mãe ficou constipada, e depois fiquei constipado, sabe, isto é, ser nas de família, pá, ser nas de família, vocês têm de se esportar, que eles também já vos deram de comida, muitas vezes, e vocês já os constiparam, mais vezes, aqueles a vocês, menos, comigo, foi assim, se vocês não é, estão fodidos, têm de ajustar contra os vossos familiares, e eu fiquei constipado, e pronto, já sabia, ele estava constipado, ontem antes de ir para o trabalho, aliás, não foi ontem, foi hoje, e eu senti assim, pá, sabem quando vocês sentem aquela constipação, que ainda vem lá no fundo, mas já vos está a bater, vocês já sabem, tipo, olha, estou fodido, já foi isso que eu senti, e depois dá aquela angústia, tipo, não, não vou ficar doente agora, mas a verdade é que vão ficar doentes, e a constipação faz tipo, ha, 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 para vocês, este aqui, estou um bocado fodido, que eu, estou perdido, não sei muito bem onde é que é, mas vou presumir que seja para aqui, aqui, devia de ser, mas não chegou a ser, eu queria mesmo só chegar ao fim do mar, para se demorar 3 dias, porque eu não queria que o vídeo ficasse 2 horas, ai, Jesus, é para aqui, é para aqui, mas o gajo está bem para o outro lado, já não sei, quem eu sou, como tudo começou, ei, anjo não, última, poupa essa situação, isso, concentração agora, concentração, 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 por favor, não me fodes, isso mesmo, bem, states 10, eu não sei quantos states tem isto, quantos states é que tem isto, se estiver 200, eu não vou acabar o mapa, não, é que a mapas tem mesmo muitas states, tipo, para ir 50, acho que a mapas com 50 states, e eu não estou apto, para passar 50 states assim, bora, foda-se, muita velocidade, bota, este anda para trás, sou o que estou a andar para trás, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, eu não sei quantos states este mapa tem, digam aí nomes de mapas, para eu fazer aí, nos próximos vídeos, digam aí, nos comentários, já está aí na descrição, porque para mim é sempre na descrição, deixa o vosso like, é muito importante, eu não vou meter este vídeo, com 10 minutos, eu sei que podia estar aqui a jogar mais 2 minutos, só para ficar com aquela monetização básica, mas já sabem que eu não faço isso, deixem o vosso like, é muito importante, e deixem sugestões, acima de tudo, também é muito importante, podem deixar sugestões também de séries de CS, para eu fazer, é basicamente isso pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo, e fui!